Obrigada, deputado. Deputado Fernando, quero saudar aí a nossa assessoria técnica que está presente, está nos acompanhando de forma remota. Nós estamos aqui para conduzir... ...de deputado Elismar e toda a assessoria técnica. Bom dia, presidente. É claro, aberta a sétima reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e regionalização da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra a presença dos deputados Elismar Prado e o deputado Fernando Pacheco. São presenças remotas. A deputada Rosângela, que também está de forma remota. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de lei complementar, número 57 de 2016, em segundo turno, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, que dispõe sobre a instituição e a gestão de aglomerações urbanas. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto Epígrafe dispõe sobre a instituição e a gestão de aglomerações urbanas. A proposição foi aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Ações Municipais, e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos, no final, a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar, número 57, de 2016, no segundo turno, na forma do vencido, em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer pelo processo nominal de votação. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Sim, presidente. Eu voto pela aprovação. Como vota o deputado Elismar Prado? Também voto sim, senhora presidenta. Eu também voto sim ao projeto de lei 57, de 2016. Eu indago aos deputados se há mais alguma matéria a ser apresentada, algum requerimento e consideração a fazer. Presidente, eu agradeço a palavra ao deputado Fernando Pacheco. Eu só ia dizer que eu, para mim, me sinto satisfeito com esse projeto do deputado Tadeu Leite, que tem um parecer condizente ao projeto, que muito será bom para o nosso Estado. Mas eu, assim, limito a apenas isso, porque tenho concordância total com a ideia, com o parecer e com o projeto em si. Muito obrigado pela oportunidade, presidente. Obrigada, deputado Fernando. Deputado Elismar. Quero agradecer aos deputados Elismar Prado e também ao deputado Fernando Pacheco por estar aqui dando quórum para a votação desse projeto de lei, apenas em solicitação ao deputado Tadeu Martins Leite. Podemos realizar essa audiência pública com a finalidade da aprovação desse projeto para que ele possa entrar na pauta de votação, de plenário, na semana que vem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.